Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o Salmo 7, o verso 1 diz Senhor meu Deus em ti me refugio muitas vezes vemos o salmista dizendo coisas parecidas com essa que Deus é refúgio, Deus é a proteção, Deus é um escudo e devemos encarar dessa forma mesmo porque quando temos o Deus onipotente como nosso refúgio, nossa proteção o que mais vamos temer nesse mundo, nesse universo? Que possamos realmente ter essa confiança que o salmista tantas vezes manifestou em suas composições crer que Deus é o nosso refúgio para onde podemos correr em busca de proteção verso 6, desperta-me meu Deus, note que o salmista também ora muitas vezes pedindo despertamento, pedindo revamento e reforma na vida dele ele reconhece muitas vezes seu estado de pecaminosidade, sua limitação, suas fraquezas e então ele pede que Deus o tire dessa condição, desperta-me meu Deus essa também deveria ser a nossa oração diária para que Deus promovesse em nossa vida e por consequência uma espécie de reação em cadeia, promovesse também na família, na igreja um revamento da nossa fé, um revamento da nossa esperança e uma consequente reforma de vida verso 7, reúnam-se os povos ao teu redor logo isso se cumprirá literalmente quando Jesus voltar Apocalipse 22 diz que o povo de Deus, aqueles que aceitaram o plano de redenção um dia estarão reunidos ao redor do trono de Deus para nunca mais se separarem o verso 9, Deus é justo e sonda mentes e corações, portanto seja sincero com Deus não podemos nem devemos ser hipócritas, mentir para Deus, nós temos que abrir o coração porque ele nos conhece totalmente, é ele quem nos sonda e conhece cada cantinho da nossa mente dos nossos pensamentos e das nossas intenções o verso 9 diz, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança esse pedido será cabalmente e totalmente cumprido por ocasião também da volta de Jesus quando o mal terá fim no universo verso 11, Deus é um juiz justo, amém por isso podemos confiar que no juízo justiça será feita se nós andamos com o juiz que é Jesus Cristo porque Deus entregou a Cristo todo o julgamento se nós temos comunhão com ele, temos amizade com ele realmente não teremos medo do juízo teremos sim a certeza, a segurança de que justiça será feita no universo verso 12, se o homem não se arrepende Deus usa a espada ele faz de tudo para salvar a todos versos 15 e 16 um dia o mal praticado recairá sobre quem o praticou qual a solução então? é simples e está presente em toda a Bíblia arrependimento e confissão aí o mal não cairá sobre você será redimido você será perdoado e parte desse mal recairá na verdade sobre aquele que causou o mal que é Satanás livre-se do pecado confesse a Deus arrependa-se peça que ele lhe dê o verdadeiro arrependimento e viva uma nova vida reavivado pelo Espírito Santo eu sou o pastor Michelson Borges desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus que é o nosso Deus em quem nos refugiamos é o mesmo que se fez a ugly que é o nosso Deus em quem nos refugiamos